Um dos mais antigos prédios aqui da capital vai ser reaberto hoje para o público. Após o período de modernização, o Palácio Cruz e Souza está prontinho, vai receber visitas. E quem vai trazer ao vivo para a gente as informações agora é a Fabiane Pazza. Oi, Fabi, está lindo demais aí, hein? Boa tarde, Polito. Ele que nunca passava despercebido porque é um prédio incrivelmente imponente aqui no centro da cidade, e agora vai estar ainda mais bonito depois dessa reforma, dessa modernização. A gente está falando do Palácio Cruz e Souza, onde funciona o Museu Histórico Catarinense. Quem acompanhou os trabalhos de reforma de pertinho foi a Márcia, que é restauradora da Fundação Catarinense de Cultura. Vai contar para a gente um pouquinho mais detalhadamente do que foi feito. Foram cerca de 45 dias sem atividade, sem visitação, para que tudo ficasse seguro e principalmente para poder garantir agora as visitas com segurança, né Márcia? Boa tarde. Boa tarde. Então é com satisfação e muita alegria que a gente está devolvendo à população e aos turistas, né, que vêm para a nossa cidade esse patrimônio seguro e ainda mais bonito, né, muito mais conservado. Porque durante esses 45 dias que a gente privou a população de acesso, a gente trabalhou arduamente, mesmo nos feriados, sábados e domingos, para fazer muito rápido e retornar ao público. Que nele contém a questão da reforma elétrica, mas também a restauração de todos os lustres, a restauração da machetaria, continuando a terceira etapa da restauração da pintura mural, a lavação de todas as fachadas, que vocês vão ver que está linda, né, não foi pintado, foi somente lavado devido à qualidade da tinta, e toda a restauração dos lustres da fachada. Inclusive, com exclusividade, nós vamos iluminar o brasão, que há muitos anos não é iluminado. Essa questão da reforma elétrica era essencial, porque desde 2003 havia sido solicitado que era necessário para que a gente estava correndo um risco iminente de incêndio, como se fosse o Museu da Língua Portuguesa, que aconteceu o incêndio, né. Então a gente estava com muito medo. Em 2006, houve uma substituição parcial dos fios. Isso não resolveu todo o problema, mas agora a gente tem uma renovação total de todos os fios. Não existe mais nenhum fio antigo, foram retirados todos os fios, a gente tem um registro desses fios. E a gente tem, inclusive, com a estação de energia, a gente renovou todos os fios de cobre de fornecimento. Então a gente não só assegurou a segurança do palácio, mas de todo o quarteirão, porque qualquer coisa que acontecesse no palácio afetaria três quarteirões de entorno. Então a gente sabia o risco que estava. Nós queremos agradecer a atenção e a compreensão da população e queremos dizer que agora, realmente, todo mundo está seguro dentro do Palácio Cruz e Souza. Muito obrigada, Marci. Para comemorar essa reabertura, tem exposição de graça no museu. São duas exposições, uma delas, inclusive, aí contemplando a história açoriana, que o pessoal pode visitar até o dia 13 de maio, sem pagar ingresso. Hoje, a partir das 19h, o museu é reaberto e vale a pena dar uma conferida, inclusive, nesses detalhes exclusivos, como a iluminação nova aqui do lado de fora. Imagina esse prédio lindo, agora todo iluminado, Polito.